Bora lá, olha o sapato, já tá até saindo do pé. Vamos encerrar com música Rosas de Ouro. Tá com vocês no palco do Encontro. Patrícia. Alô, alô. Pode falar. Encontro, Encontro, Rosas de Ouro e Dia Nacional do Samba. Valeu. Olha a maravilha, pra história. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito no samba, de samba pra gente salvar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Veja essa maravilha de cenário É o episódio relicário Que o artista do sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto como caçarela Será a tela No Brasil em forma de atuar em ar Passeando pelas cicadinhas do Amazonas Conhece o pátio seregrão